Oi pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês terem um tônus muscular e também vou pontuar alguns erros que normalmente a gente comete quando a gente pensa em ganho de massa muscular. Acho que a primeira coisa mais importante que a gente tem que falar é que tem que ter treino. Se você quer ganhar massa muscular, você tem que treinar pra isso, né? Tem que estar tendo aí um estímulo pra esse músculo e tem que ter constância, né pessoal? Que não é de um dia pro outro, é uma semana treinando e que você vai ter esse resultado. Então tem que ter uma constância. Normalmente pra gente ver algum resultado de fato visível, são uns três meses ali no foco do treino da alimentação legal. E outra, pro músculo crescer, né? Pra gente tonificar ele, a gente precisa sempre estar além. Se você tá ali com o teu pezinho e tá confortável, tá? Tô fazendo um negocinho e você vê que dá pra ir além, vamos além. Porque é só estimulando e ele vai conseguir crescer. Estimulando, né? Mais. Claro que isso é super importante de você ter uma orientação de um profissional, se você puder. Porque aí ele vai tá podendo montar um treino específico pra isso, vai tá te auxiliando também pra você não se machucar, pra você conseguir aumentar essa carga com total segurança. Mas isso é um ponto imprecedível. Tem que treinar bonitinho e treinar... Tem que treinar bonitinho, com constância e sempre indo além pra tonificar os seus músculos. Outra coisa que muita gente acaba errando, e isso eu vou dizer que é uma dificuldade minha, que é comer. A gente precisa comer. Tem que comer legal pra ganhar massa muscular. Eu só comecei a ver uma grande diferença no meu corpo quando eu realmente levei mais a sério a ingestão de comida. E muita gente aí comete o erro de ficar se entupindo de proteína e esquece do carboidrato, ou muitas vezes tem medo do carboidrato. Quando a gente pensa em um aumento de massa muscular tonificar, a gente precisa de um substrato. Se você colocar a proteína pra dentro, ela vai ser usada como substrato pra fornecer energia, vai fazer o papel do carboidrato. E você não vai tá usando ela pra crescer. Então, gente, carboidrato é importante pro ganho de massa muscular, assim como a proteína também. Assim como a gordura, mas muitas pessoas acabam se entupindo de proteína e esquecendo do carboidrato. Então assim, pessoal, tem que ter equilíbrio de macronutrientes, tá? Não dá pra ficar treinando com o objetivo de ganhar massa muscular e baixando muito o carbo. Não dá. E claro, se for necessário, procure o nutricionista, que é a pessoa mais adequada pra estar te ajudando nisso. Ou converse com o seu nutricionista pra fazer essa periodização, ficar bem legal, pra que você consiga ter o resultado que você quer. E última coisa, mas não menos importante, até porque é uma das que a gente acaba pecando na maioria das vezes, é nos empenharmos no nosso propósito. Você tem um objetivo? Você tem que saber que você só vai chegar nele na velocidade e com o tamanho do resultado só vai ser o tamanho do seu esforço. Então se você se esforçar pela metade, o seu resultado vai ser pela metade. O resultado só vem quando a gente se empenha. Então colocar a disciplina, organização, de treino, de alimentação, não avacalhar total no final de semana. Porque sim, o final de semana ele pode ser decisivo pra deixar o seu objetivo ir por água abaixo. Então assim, ai, eu tô com vontade de comer alguma coisa diferente. Você pode comer, né? Eu acho que ficar, ai, não posso comer doce, não vou beber. Eu não gosto da restrição, né? Então assim, você pode, mas vamos tentar fazer de uma forma diferente? Vamos fazer de uma forma equilibrada? Vou, ai, que vontade de um doce. Vamos tentar fazer um doce fit, super bacana, super gostoso? Ai, eu adoro beber, adoro socializar. Então tá, escolhe uma refeição pra você fazer isso. Não passa o dia inteiro, o final de semana inteiro bebendo. Porque sim, isso vai acabar com os seus resultados. Pensa, final de semana você não treinou, não comeu legal. Ainda mais se você tá no começo. Se você já tá com essa memória muscular, se você já tá com o teu metabolismo ativado, já é diferente. Não quer dizer também que você vai poder avacalhar no final de semana. Mas é mais fácil pra você voltar. Agora, se você tá no começo, o empenho tem que ser grande, tá? Então foca no que que você quer. Faz essa pergunta se você quer ter um tônus muscular que você não precisa ter. Vamos lembrar disso, que muitas vezes a gente quer alguma coisa que é imposta por outros. Ou porque a gente tá se espelhando no outro e nem é uma coisa que a gente quer de verdade. Apesar de musculação ser super importante pra nossa saúde, tá? Independente se você gosta ou não. Mas essa questão de treinar com toda afinco pra você ter resultado físico e tudo mais. Se é isso que você realmente quer, você precisa se esforçar. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu posso ter ajudado vocês com essas dicas. Pra mim, me ajudou muito. Comentem aqui se vocês gostaram. Compartilhem esse vídeo pra alguém que vocês possam achar que seja interessante. Valorizem, comentem, curtam. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.